Seguinte, você quer comprar um Galaxy Z Flip 5, mas quer saber se esse celular é bom ou não? Quer saber os pontos positivos e os pontos negativos dele que ninguém tá te contando? Então, continua aqui nesse vídeo. E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dassa do canal Diciotec, o seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então, já vai se inscrevendo aí embaixo, que ajuda bastante. Deixa seu like aqui nesse vídeo e também siga a gente lá no Instagram. Siga o arroba Diciotec no Instagram, porque lá eu sempre mostro as fotos com os celulares que eu tô testando, os stories com os celulares que eu tô testando. Então, é extremamente importante que você siga a gente também no Insta. Mas, bom, pessoal, então eu tô aqui usando o Galaxy Z Flip 5 como meu celular há praticamente duas semanas, quase um mês com esse celular aqui. E, de fato, o Z Flip 5 é um celular bastante bacana. É um celular que abriu meus olhos pro mundo dos celulares dobráveis, mas que, claro, ainda tem os seus defeitos. E por isso que nesse vídeo eu quero trazer pra você aí que tá assistindo quatro motivos pra comprar, quatro pontos positivos que eu gostei bastante e quatro motivos pra não comprar. Quatro pontos negativos que você, com certeza, deveria considerar na hora de comprar esse celular, porque nenhum celular no mundo são só maravilhas. E, claro, eu vou deixar, como sempre, um link na descrição caso você se interesse aqui pelo Z Flip 5. Comprando pelo link, você ajuda aqui o canal e compra na Magalu com o melhor preço. Então, se você quiser o melhor preço pra comprar esse celular aqui, o link vai tá na descrição, só você acessar lá. E o primeiro motivo pra você comprar o Galaxy Z Flip 5 é o seu desempenho. Pessoal, o Z Flip 5 é um monstro, falando de desempenho. Ele conta com o Snapdragon 8 Gen 2, o último e mais potente processador, o mesmo processador da linha Galaxy S23. É um celular extremamente rápido, que roda todos os jogos tranquilamente, inclusive Fortnite, Genshin Impact, todos os jogos mais pesados, todos os jogos que estão disponíveis na Play Store, rodam aqui no Z Flip 5 com folga. Então, claro que ele é um celular bom pra rodar jogo, claro que ele é um celular bom para o dia a dia também, porque ele tem, simplesmente, o processador mais poderoso que é possível de se ter em um celular Android. Então, de todos os Androids, ele, junto com o S23, S23 Plus e S23 Ultra, são, com certeza, os mais poderosos. Se você quer um celular que não fique travando, se você quer um celular pra jogar, se você quer migrar pro mundo Android, mas tem medo daquela história de que Android só trava, vai no Z Flip 5, porque, com certeza, você não vai ter problemas relacionados a desempenho com esse celular aqui. O segundo motivo pra você comprar aqui o Galaxy Z Flip 5 é a versatilidade de câmeras. O que eu quero dizer com versatilidade de câmeras? Eu quero dizer que ele tem três câmeras no total, duas câmeras traseiras e uma câmera frontal. Mas o fato dele ter aqui essa telinha externa, faz com que você possa usar essas câmeras das formas mais variadas possíveis. Então, por exemplo, se você, assim como eu, grava muitos vídeos, é muito simples. Você vem aqui, na própria tela externa, arrasta aqui o ícone de câmera e, olha só, ele já vai abrir aqui pra você a câmera traseira. Então, você pode tirar uma selfie assim. E você também pode gravar vídeos dessa forma. É só você selecionar aqui, foto ou vídeo, você escolhe. Você pode, simplesmente, gravar um vídeo com a câmera traseira do celular se vendo. Então, você tem qualidade de câmera traseira praticamente numa câmera frontal. Essa aqui é uma solução muito bacana pra quem é videomaker, pra quem produz vídeo, pra quem produz conteúdo ou só pra quem quer tirar fotos com boa qualidade de maneira fácil e rápida. Definitivamente, é uma ideia muito boa da Samsung que começou com a Motorola no Motorola Razr 40 Ultra e que a Samsung também trouxe aqui de forma muito bacana. A solução de você poder usar a sua câmera traseira com uma câmera frontal porque você tem uma tela externa grande que te permite visualizar absolutamente tudo que você está fazendo. Então, quando eu digo versatilidade de câmeras, eu estou querendo dizer que você pode apoiar esse celular em, simplesmente, qualquer lugar, filmar com a câmera traseira e ainda ver o que você está filmando. Você tem três câmeras que, na verdade, fazem o papel de várias câmeras. Eu que produzo conteúdo, de fato, gostei muito disso porque o Z Flip praticamente elimina o uso de um tripé. Em maioria das situações, é só você apoiar ele em algum lugar e começar a gravar. E o terceiro motivo pra você comprar aqui o Galaxy Z Flip 5 é a sua proteção contra água IPX8, pessoal. Sim, ele é um celular dobrável, mas ele é à prova d'água, o que é algo raro e justamente por isso que eu estou trazendo isso aqui nesse vídeo como um motivo pra você comprar. O concorrente dele, principal aqui no Brasil, é o Motorola Razr 40 Ultra. O Razr 40 Ultra não é à prova d'água. Já o Z Flip 5 aqui com essa proteção IPX8 é à prova d'água. Eu mesmo fiz o teste pra conferir no meu vídeo de unboxing e se vocês estão duvidando, olha aí. Viram? Realmente, eu fiz o teste. Eu só não vou fazer de novo porque vai que dessa vez não dá certo, né? Por mais que ele seja à prova d'água, realmente, ele é um celular dobrável, então você fica com um pouco de receio de botar ele na água, o que é perfeitamente natural. Mas, de fato, o Z Flip 5 aqui é à prova d'água, ele não é à prova de areia nem de poeira, muito pelo contrário. Areia e poeira danificam aqui o sistema de dobradiça dele, mas só o fato dele trazer essa proteção IPX8 é show de bola. Essa proteção aqui é realmente caso ocorra algum imprevisto, como seu celular cair na privada, você derrubar água no celular, você tomar chuva no celular aqui e ele sobreviver. Você pode mergulhar ele numa piscina, mas é aquilo, né? É por sua conta e risco. Aí, cada um é cada um. O fato é que ele aguenta água, sim, mas por ele ser dobrável, eu não ficaria mergulhando ele, não. Fiz isso só uma vez e com bastante medo, por sinal. O quarto motivo para você comprar o Galaxy Z Flip 5 é justamente essa tela externa aqui dele. Nessa tela externa você tem aqui calendário, você tem aqui previsão do tempo, tem também a quantidade de passos, ou seja, atividade física e alguns aplicativos que você pode abrir nessa tela externa. Então, você tem também notificações e tudo fica aqui extremamente fácil, extremamente rápido, nesse formato de widgets, nesse formato de widgets, caso você queira dizer em inglês abrasileirado. Mas, então, você tem esses widgets aqui. Um ponto negativo dessa tela externa é que ela nativamente não suporta todos os aplicativos, então você pode abrir só o Maps, Mensagens, Netflix, WhatsApp e YouTube nessa tela externa. Mas, um negócio que me surpreendeu muito e que até é importante eu falar nesse vídeo é que já é possível você abrir todos os aplicativos na tela externa. Sim, isso mesmo, todos os aplicativos na tela externa. É por meio de, vamos dizer assim, uma gambiarra, mas dá para fazer e é uma gambiarra oficial da Samsung. O que eu estou querendo dizer? Existe na própria loja da Samsung um aplicativo ali de customização, vamos dizer assim, chamado Good Luck. E esse aplicativo de customização te permite customizar seu Samsung Galaxy de diversas maneiras. É um aplicativo oficial que está na loja da Samsung e por meio desse aplicativo você consegue fazer aqui rodar todos os aplicativos na tela externa. Talvez seria bacana até eu trazer um tutorial para vocês ensinando como é que faz para rodar todos os aplicativos na tela externa por meio do Good Luck. Mas, enfim, o Motorola Razer 40 Ultra, ele por padrão nativamente suporta todos os aplicativos na tela externa. O Galaxy Z Flip nativamente não suporta todos os aplicativos na tela externa, mas pelo menos aqui no Z Flip dá para você fazer ali uma gambiarrinha oficial para suportar todos os aplicativos aqui. Então isso é muito bom, quando lançou o Z Flip 5 não tinha isso e agora já tem. Agora você já consegue rodar, por exemplo, Call of Duty Mobile na tela externa, o que é muito legal. Só precisa fazer uma pequena adaptação que não é tão difícil assim, talvez eu até traga um tutorial ensinando vocês. Agora vamos aqui para os quatro motivos para não comprar o Galaxy Z Flip 5, pessoal, porque é um celular muito bacana, muito bonito e tudo mais. Mas ele tem sim seus pontos negativos como todo celular e principalmente como todo celular dobrável. Primeiro motivo para não comprar aqui o Galaxy Z Flip 5 é a sua dobradiça. A dobradiça dele é resistente, mas nem tanto, né pessoal? A dobradiça do Galaxy Z Flip 5 é mais resistente que a do Z Flip 4, é mais resistente que a do Motorola Razer 40 Ultra. Eu já falei para vocês que esse daqui é o melhor celular dobrável que eu já usei, nesse sentido realmente de passar uma confiança na hora de dobrar, no sentido de ser macio para dobrar, o Z Flip 5 está muito acertado mesmo. E ele está mais resistente, os próprios testes estão mostrando isso. O Z Flip 5, num teste gringo, atingiu mais de 400 mil dobradas, foi 400 e alguma coisinha, vou botar na tela agora para vocês. E depois desse número, ele começou a dar problemas na dobradiça da tela, enquanto que o Motorola Razer 40 Ultra atingiu 100 e alguma coisinha mil dobradas também. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte pessoal, o Z Flip 5 ele está mais resistente, o Z Flip 5 ele definitivamente é o dobrável mais resistente já feito até agora. Mas, ainda assim ele tem uma vida útil, ainda assim vai chegar algum dia que você vai dobrar ele e ele vai quebrar, ele vai dar algum problema na tela. Eu não vou omitir isso para vocês, como muitos canais estão fazendo, porque é uma verdade. E quem comprou uma das versões anteriores do Flip, sabe que vai chegar algum dia que você pode simplesmente abrir e a tela pode simplesmente dar defeito. É o que acontece nesses celulares dobráveis, a diferença é que agora no Z Flip 5 vai demorar mais para isso acontecer. Mas ainda assim, vai chegar um dia que isso vai acontecer. Se vai ser daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, eu não sei. Só o tempo dirá como é que está essa questão. Então, para mim, o primeiro motivo para não comprar é esse. Esse é o motivo que eu não indico nenhum celular dobrável, porque justamente eles até são resistentes, mas eles têm uma vida útil. E eu não vejo sentido em você comprar um produto sabendo que ele vai quebrar. Sabe, é tipo você comprar um carro, mas quando ele chegar a 200 mil quilômetros rodados, você nunca mais poder andar com ele. Não faz muito sentido você comprar um produto que tenha ali um limite de duração. Apesar do que tem uns carros também que, olha, vou te dizer, o Renault Kwid, se chegar a 100 mil quilômetros rodados, já é um milagre, né? E o pessoal compra. Putz, agora todos os donos de Renault Kwid vão se sentir ofendidos aí nos comentários, mas vamos lá. Segundo motivo para não comprar aqui o Galaxy Z Flip 5 é a sua bateria, pessoal. A bateria dele não é uma bateria muito grande, é uma bateria bem pequena, na verdade. Uma bateria de 3.700 mAh, o que é muito pouco, justamente porque ele é um celular dobrável e baterias não dobram, sempre falo isso para vocês. Então ele tem uma bateria aqui de 3.700 mAh, que é pouco, e que faz ele durar pouco, porque ele tem um processador muito potente, um processador gastão, e a sua bateria não acompanha isso, não é uma bateria de 5.000 mAh, é uma bateria de 3.700 mAh. E a duração dessa bateria pode decepcionar quem está acostumado com um celular que tem uma bateria melhor. Se o seu celular tem uma bateria de 5.000 mAh, pode ir esquecendo, porque o Z Flip 5, ele dura um dia com algum sofrimento. Então definitivamente esse daqui não é o celular para você sair de casa cedo, ficar usando intensamente o dia todo, e no final do dia você ainda vai ter bateria, não é nada disso. É um celular que, quando você precisar usar ele intensamente, por exemplo, gravar vídeo em 4K, jogar algum jogo muito pesado, botar o brilho no máximo, você vai ver a bateria drenar, que é uma maravilha. Então, ele não chega a ser um telefone com fio, digamos assim, ele não precisa ficar toda hora ligado na tomada, mas é um celular que, para você fazer um dia inteiro de uso, você precisa realmente se policiar para não acabar usando muito ele, e a bateria acabar antes do fim do dia, se é que vocês me entendem. Terceiro motivo para não comprar aqui o Galaxy Z Flip 5 é que ele tem um hardware inferior custando mais caro. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente pegar o Galaxy S23 Ultra, hoje ele pode ser encontrado na faixa dos 6 mil, 5 mil e lá vai Guaraná com rolha, reais. Enquanto que o Z Flip 5 é encontrado na casa dos 7 mil reais. Então, você tem um Galaxy S23 Ultra hoje, que é o top, top da Samsung, custando mais barato e entregando muito mais. Um S23 Ultra vai te entregar uma tela maior, o S23 Ultra vai te entregar uma bateria maior, câmeras melhores e custa mais barato. A única diferença é, é claro, o S23 Ultra não dobra. Quer dizer, o S23 Ultra até dobra, mas ele vai dobrar só uma vez, tá bom pessoal? Depois disso, eu acho que você não vai conseguir usar ele mais. Então, esse para mim é um motivo para não comprar o Z Flip 5, porque ele ainda está muito caro, assim como todos os celulares dobráveis. Ele entrega um hardware inferior ao S23 Ultra em vários quesitos e custa mais caro. Esse é o grande ponto negativo dos celulares dobráveis. A empresa tem um custo operacional muito grande para fazer aqui essa dobradiça, e isso acaba refletindo, claro, no produto do preço. Ou melhor, no preço do produto. E aí você vai levar um celular mais caro com menos hardware, digamos assim. E o quarto e último motivo para não comprar aqui o Galaxy Z Flip 5 é simplesmente, cuidado, frágil. Porque ele é um celular muito frágil também, como todo celular dobrável. O Z Flip 5 é feito todo de vidro, tanto atrás quanto aqui na frente, digamos assim. Quando ele está fechado, você tem essa parte da frente que é a tela e tem a parte de trás que é vidro. Então, ele é um celular que você vai precisar usar uma capinha, como todo celular, mas uma capinha especial, feita sob medida para celulares dobráveis. Então, esse celular definitivamente não é um celular para pessoas descuidadas usarem. Porque, dependendo de como ele cair, ele pode quebrar. Sem contar que ele tem todo o frame aqui de alumínio na lateral também, que se cair vai amassar. E eu não preciso nem dizer, né, que eu estou falando tudo isso por causa dessa tela aqui. Imagina, você está usando o Z Flip 5 com a tela aberta e essa tela dobrável maravilhosa. Eu tenho certeza que a tela nunca mais vai ligar. Então, os celulares dobráveis têm também esse ponto negativo que você precisa ser muito cuidadoso. Porque se cair, vai machucar e a mamãe não vai gostar. Então, pessoal, sobre o Z Flip 5, é isso. Ele é um celular que, como todos, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de preconceito, sim, com os celulares dobráveis, mas cada um é cada um. Então, se você, mesmo sabendo dos problemas que esse tipo de celular já pode dar, continua considerando comprar um, eu respeito a sua opinião e te digo, o Z Flip 5 é o melhor dos dobráveis. Agora, se você está com um pouquinho de pé atrás entre comprar ou não um dobrável, eu te digo, eu compraria o S23 Ultra, que é melhor e mais barato. Mas cada um é cada um, tem celular para todo mundo. O Z Flip 5 é um celular muito bom, muito bacana, que eu estou gostando muito de usar e quis trazer para vocês nesse vídeo os lados positivos, os lados negativos, você decide. Na minha opinião, vale a pena, sim, porque, como eu falei, é o melhor dobrável que existe. A dobradiça está muito boa, a dobradiça está bem mais resistente do que outros dobráveis que eu já testei, do que o Z Flip 4, do que o Razer 40 Ultra, do que o Razer 40. Mas eu devo assumir para vocês que o preço elevado e o hardware abaixo ainda me pega um pouquinho nesse tipo de celular. Se você quiser comprar, eu vou deixar o link aí na descrição para você comprar pelo link do canal. Peço que deixem o like nesse vídeo. Quem tiver um Z Flip 5 ou está pensando em comprar, deixe a sua experiência aí nos comentários. Peço que vocês comentem se vocês gostam ou não desse celular aqui. O que vocês acham dele. Eu leio todos os comentários, beleza? E se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, que ajuda bastante. Se for comprar, compre pelo link na descrição, vejam meus outros vídeos sobre o Z Flip 5 aqui no canal, vejam o teste de câmera, vejam o unboxing, vejam o teste de desempenho e vejam a análise completa também, ok? E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! Tchau!